E aí galera, tudo certo? A gente tá aqui de volta no Controle 2 pra jogar um jogo que é lançamento e sensação agora chamado Rocket League, um jogo de futebol com carro. Espera aí que você vai ver do que se trata se você não conhece ainda. E me acompanhando aqui estão Kaneda e Guaxinim, que estão aqui em alguma facecam em algum dos lados que eu não sei onde vai estar a cara de cada um. Acompanhe! Ah, eu tenho que avisar uma coisa antes, tá? O nome do Guaxinim pode não estar assim bom pra menores de idade. Eu avisei. Quando vocês verem o meu carro, vocês vão ficar com inveja, tá? Só vou avisar isso. Nossa, se você vai ver o meu, você vai falar assim, esse carro é o carro. Não, quando vocês verem o meu, vocês vão falar, nossa, que merda. Qual que acelera mesmo? Tô brincando. Ah, me pegou, hein, não. Nessa aí eu caí. Ah, não é certo, hein. Quem isso? A gente tá jogando com quem? Então, não sabe. Eu tô num jogo, eu tô num jogo. Ué, toma um gol, toma um gol. Nossa, nada a ver com o mundo, velho. Não, volta, toma um gol, não. Não, 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 eu tô jogando. A gente tá jogando, é 3 contra 3. Vai, 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 vai. Se liga no gol. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho. Peguei, peguei, peguei. Olha o gol do caneta. Ah, gosta de mim, não. Mentira. É, acho que é rolar. Estou destruído, velho. Do mesmo tempo até lá. Oh, nós jogamos bem estreco, cara. Olha o Leon fazendo jogada sozinho, ó, dribla. Olha lá. Olha lá, o cara é moleque, moleque viril. Calma, calma. Ah, é tal demais, não consigo pegar. Eu só ficou na esperança. Eu fiquei. Nossa, vai, 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 vai. De onde foi o gol? Olha de onde foi o gol, olha. O último toque, olha lá. Esse aí foi o gol, olha. Não, 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 não. Foi boa, foi. Não, não, não. Eu tava muito em cima, eu não cheguei a perto. Olha o... Droga, tá assustado. Eu não assisti, né? O cara pisa no campo, já sabe. Eu não tinha expectativa nenhuma de que a gente ia conseguir jogar isso bem, véi. Eu comecei agora, eu tô jogando bem. Fala sério, véi. Vamos lá, galera. É agora, é agora, é agora. Ah, errei por pouco. Nossa senhora, todo mundo pulando errado. É uma coisa feia. É, isso daí foi meio feio mesmo, cara. Calma, calma. Nossa, para de me empurrar, eu tava no tempo certinho da bola. Droga, agora eles estão sozinhos na frente do nosso gol. Tira, 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 tira. A gente ficou muito convencido, véi. A gente ficou muito convencido. A gente achou que tava ganho, já. É, cara, não tá. Vai, 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 vai. Continua o lance, véi. Não erra, por favor, não erra. Por favor, não erra. Como é que vocês erraram essa? Volta que a gente tá ganhando por um só. Vai pra cima, coxineiro. Fui, eu fui. Não, corre, corre, bicho. Caramba, pega a bola. Acerta, acerta. Alguém tá dando assistência boa aqui. Não vou dizer quem é, tá? Não, eu sei. Eu sei que a gente tá destruindo, véi. Passa direto. Nossa, eu passei direto também. A melhor defesa é o ataque, véi. A melhor defesa é o ataque. Tem alguém cruzar, é gol. Peraí, peraí, calma, calma, calma. Aí, aí, foi, foi. Cadê o gol? Cadê o gol? Desgraçado, cadê o gol? Tem que cruzar, é gol. Não, 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 vai ser gol dele. Não, vai, 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 vai. Eles empataram. A gente tá destruindo, véi. A gente fez 3 a 1 dos caras. Agora, temos um minuto. As habilidades têm que ser usadas pro gol. Vai, 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 vai. Peraí, vai. Vai. Acerta, acerta o gol. Pelo amor de Deus, acerta esse gol. Acerta esse gol, desgraçadão. Tira a bola. Não, 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 não. Salvei, salvei. Tira, tira do gol, não. Eu vou ter que fazer um de placa agora. Quero nem saber, véi. Agora vai ser um de placa, véi. Agora é de placa do Leon. Vai, vai, vai. Quase. Ah, não. 13 segundos. 13 segundos. Não, na trave. 3, 10. Parabéns, parabéns, Gostininho. Esse é o cara. Eu sou um Gostininho todo torto, véi. Valeu, véi. Gol de joelho aí, ó. Se liga, se liga a bicicleta. Olha a bicicleta. É, eu vi a bicicleta foi pra frente É gol de ouro galera É gol de ouro É gol de ouro É gol de ouro Mas ele era meu, o gol Tirei o gol dele e ganhei Caramba, eu fiquei em último do time Eu sou um horrível, véi O que aconteceu? É no escuro agora que a gente vai jogar? É, é, muda a fase Esse carro que eu peguei aqui é meio ruim Tá difícil aí, caneta olhando pra bola? Ah, tá complicado Ah, gol Não, 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 a assistência foi minha Olha, olha, olha o que que eu fiz Olha o que que eu fiz, pera aí né Pera aí né Tá bom ali, não vou mentir não Vai, 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 vai Ah, droga, não, não, vou tomar esse gol Não, não, o cara foi muito rápido Vai, vai, não, tá um a um, vamos vencer agora Não é possível Ó, o caneta pega a bola aqui ó, ó a bicicleta Ó a bicicleta, pera aí, agora eu vou marcar Quero nem saber Ah não, foi o Só dois chininhos que joga Passe de quem né, passe de quem? Foi sem querer, mas foi do caneta Ah não, eu sou muito ruim Eu não consigo fazer um raio de um gol, não é possível Ah não Não, 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 não tá valendo, acabou Nossa, geleia agora aí, meu coraçãozinho me machucou E a bandeira do Brasil Ih, Dilma É agora aí galera, atenção já Ah, é o Leon, 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 passou direto Ah não Tomamos um gol, não estou lascado, esse time é bom velho Estou acelerando ali pra tentar pegar a bola Que bosta, nem assim você conseguiu Não deu o teu máximo Caramba, vai ser cruzamento Toma, não, tirei, 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 cortei, cortei, cortei Vai ser com o nosso agora, vai ser com o nosso Leon está aqui pra salvar Ah, acertou vai Foi gol de quem? Ah não, você tirou esse gol de mim Eu não ia acertar, os caras também baixam Eu cheguei, a bola está na minha direção, vai, tá bom Ah não, o cara ficou de lado Errei, 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 tira essa bola daí pro lado de Deus Tô aqui, o Dida tá aqui, amigo O Dida, velho, por favor Nós estamos dando fogo nos caras, velho Não perde não, não perde não Não, não deixa não Não, não cruza pro meio não, vai ser gol Eu fiz um gol de mim Caramba, 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 carga essa bola com maestria Eu vou tentar fazer isso mesmo, vou começar a carregar a bola O Guaxinim é sua, é sua, pro gol vai Vai, 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 vai rapaz Isso aqui é sua, ehehe Eu dei, eu dei, eu fiquei, como é que chama? Não, o cara fez baixadinha, velho Ah não, ah não Ah não Tira essa bola dele agora, só falta a gente não marcar o cara pra fazer o gol Ah não Não acredito, velho, ah não Ah droga, não vou tomar outro, velho Ah não, não, não Mentira, mentira, que time é esse? Eu culpo o Guaxinim por tudo que tá acontecendo A gente confiou nele pra fazer gol Leão tá indo, agora, agora é a fúria de Leão Agora, passei direto Eu fui ajeitar a bola pra você Você tirou a bola de mim, velho Não, não fiz isso não Ah não Perdeva Ah, mas o que que ia adiantar, velho Ah, os caras aí tão tudo querendo jogar Claro, eles venceram a gente, humilharam a gente Claro que eles querem jogar de novo A gente tem arma secreta, Caneda jogando sério Ah, nossa parça Boa, Caneda é engraçada Vambora Agora eu tô com um chapéuzinho de bruxo, nossa, já era pra eles Olha pro meu carrinho, que bonito Horrível Olha o gol O goleiro, o goleiro deu um pulinho mini Peguei, peguei, peguei Cruzei, vai, vai caramba Alguém acerta essa bola, por favor O que que aconteceu? O irmão dele que você tá jogando agora O gol O que que tá acontecendo nesse campo? Não, velho, agora eu não vou um bilhado também Vou pegar uma fudinha, ó Que isso, Gostinho Isso foi bonito também, velho Não sei como é que você veio, mas você fez Vai, 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 cruza, por favor Só cruza, só cruza, cruza pra cá Cruza, cruza pro Leon Yeah Tá pirulenta pra comemorar Concentra aí, velho, a gente não venceu ainda não, tá Ó, cruzei, passou o Leon Nossa, nossa Desculpa, desculpa Não, essa foi boa mesmo, cara Olha como é que você pegou na bola Mas olha aí Sal, tirou do defensor ainda, velho Ele jogou na, como é que fala, na contraperna É, no contra pé Ah, errei Ah, eles fizeram gol Não, não, isso foi bom Não, não, esse daí foi o de honra deles Vamos fazer 7x1 Vamos fazer, velho Vai, vai, marca Ai, 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 caneta A bola tava indo na sua direção Passou direto Não vai ter mais 7x1, caneta aí Ah, merda Dá pra, dá pra ser 8x2 Olha, olha lá, jogada Toma aí, rapá Isso, vem na mente do inimigo pra tirar essa bola dele Ó, 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 ó Não, você viu o moleque eu dei no cara, velho Nossa, que golaço Não, velho Tô dando sufoco nos caras, velho Não acredito Minuto, tira, tira, tira Caramba Caramba Tô dando mortal pra trás, uma testa atirar a bola, mas não foi dessa vez Ah, é o caneta, ó, o caneta Por favor, né, não sou desses não Vamos lá, leu, leu, ah, droga, o cara cortou Eu tirei Por que você pulou, mano, tava tão bonitinho ali pra pular Não, porque eu tirei, né Vai, agora é a hora, hein, tá só botar 2 contra 1 aí, hein Nossa, que merda, não credo Uh, uh Tô com a gineira carregando o time Nossa, que golaço, hein, ó, gente Puta vida Oh, oh, oh Como que isso aconteceu Não, os cara foram em cima, todo mundo, o cara pulou Ele passou direto O outro pulou e passou por cima 8x3, velho, 8x3 Que humilhação, cara Desculpa aí, meus amigos, a gente é muito bom, né Não, 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 não Não, não, não O meu ping é o menor É que você mora aí na Arábia, né Moro do lado do Sérvia, velho Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Pelo menos a gente curtiu muito fazer, eu espero que vocês tenham curtido também Assistir, dá o seu gostei Se você curtiu, se você, de repente, quiser ver mais Aqui no controle 2, a gente pode trazer pra vocês também Caneda e Guaxininha, alguma palavra final aí Pras pessoas? Desculpa aí, pessoal Cada um tem a sua vez Um dia da caça, outro do caçador O Caneda é o que mais fala De nada, por toda a minha habilidade que foi mostrada a vocês É isso aí Não deixe de se inscrever aqui no canal, eu acho que eu vejo vocês na próxima O link pro canal dos dois tá aí na descrição também Confere lá se você não conhece o canal do Guaxininha ou do Caneda Até mais, galera, tchau 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 Tchau